Galera do Pernambuco, galera de todo canto do Brasil, do Nordeste, do Sertão Que gostam da nossa escultura, que dá valor a tripinha Muitos aí tem nojo, mas não sabem o que tá perdendo não, viu? Eu dou valor demais a tripa Foi uma tripinha com baião de dois, com cuscuz Com tudo ela é boa Então a gente vai mostrar pra vocês como deixa ela bem sequinha E eu só uso dois temperos pra tripa Coloral e pimenta do reino Pimenta do reino ou comim, como vocês falaram aí E só uso esses dois temperos e fica delícia, viu? Nem os cachorros como, né Maria? Como não? Não sobra, né? Não, só eu mesmo, como quase tudo